Fala família, aqui tá falando o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, atleta do UFC, campeão de pesos leves. E hoje a gente vai estar realizando a minha luta contra o Michael Chandler, que me trouxe o cinturão. Acho que o mais importante de começar a falar um pouco dessa luta foi o quanto eu tava tranquilo, né? Pra luta, o quanto eu tava feliz de estar ali. E o quanto que eu sabia que seria duro, os dois, três primeiros rounds, né? Acho que pra essa luta o cara mais importante, como o Spahy, pra mim foi o do Daniel Eliquetti. E sempre me batendo duro, trabalhando duro esses três primeiros minutos. Porque era o quanto o Michael Chandler vinha forte no primeiro round, esses três primeiros minutos de luta. Então, eu tava muito bem na luta. Mesmo assim, eu comecei a luta bem, comecei, mandei o frontal, coisa que eu tava trabalhando bastante. O chutei na panturrilha, chutei de novo na panturrilha dele. Só que o que eu errei foi que não andava pra trás, como todo mundo sabe que eu nunca andei. Mas teve um momento ali que, tipo, depois dos trinta primeiros segundos ali de luta, eu comecei muito, tipo, só bloquear as porradas dele e não revidar, né? Chutei de novo na panturrilha. Tô fazendo bem isso daqui. E ele veio jogando a mão duro, né? Acreditando na potência da mão, sempre batendo forte. E aí, consegui botar pra baixo, ele tentou pegar a guilhotina. Consegui botar ele pra baixo, coisa que todo mundo falou que eu não iria botar ele pra baixo. Mais uma vez eu mostrando o quanto que o nosso treinamento aqui com o Ali vem me ajudando na parte de Wesley, o quanto que eu me sinto bem. E aí comecei a fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Jiu-jitsu, né? Colado, agarrado nele o tempo inteiro. Aquilo que eu treinei com o Jules e com o Medeiros também, quando eu estivesse apertando ele, ele iria me dar as costas. Ele deu com as minhas costas. E aí, mais uma vez, eu também errei. Deixei ele sair das costas, né? Mas o tempo que eu tive nas costas, eu estive aproveitando bem, batendo. Mas a gente tá lutando com os caras que estão no alto nível ali no top. Ninguém é bobo, né? E, pô, eu acho que ele também errou nesse momento aí que eu tava nas costas. Ele quis fazer algo bonito pro público, levantando, jogando pra trás. Isso aí não machuca ninguém. Isso aí não vai acontecer nada. Principalmente pra ele, que é um cara que começa forte e depois vem caindo. Então isso aí só desgastou mais ele. Então foi bom pra mim. E eu fiquei pontuando, batendo. E, como eu falei, eu errei no momento que ele sai, porque ele sai das minhas costas ali. Que ele sai do tempo que eu tava nas costas. Mas eu também tinha treinado isso aí. Que os caras falaram que eu podia errar aqui na academia. Eu falei que eu podia errar nesse momento nas costas. Se ele saísse, como que eu iria me comportar. Então foi bem, olha. Eu tentei atacar, ele saiu. Quase peguei um triângulo. Ele saiu, um cara duro. Matei a perna, levantou, trabalhou bem. Então eu tava na luta, tava na luta os dois. Ele, lógico, respeitou um pouco a parte de chão ali. Ficou trabalhando, batendo. Eu pedalei algumas vezes ali. Jogou. Pedalei de novo. Já tava meio que já sentindo meio ofegante nesse momento da luta aí já. Mas sempre batendo duro, né? Sempre jogando duro. Ele tava sempre batendo muito forte, as pancadas. Eu consegui levantar. E aí, mais uma vez, eu errei naquilo como eu falei. Quando ele tava batendo, eu tava só bloqueando as pancadas. Acabei sofrendo esse knockdown. Muita gente fala nesse momento que eu fiquei no chão, que eu fiquei mexendo a cabeça. Como eu falei, a gente analisou ele de todos os momentos. Toda vez que ele nocauteava, dava um knockdown em alguém, ele nunca bateu. Ele sempre apoiava com a mão pra poder bater no ponto certo, atrás da nuca. Eu acho que ele sempre faz todo mundo. Então, por isso que eu tava mexendo a cabeça. Eu não fiquei parado esperando ele bater nem nada. Então, assim, você vê, o mais importante da luta é o seguinte. Quando acaba o round, eu levanto como se nada aconteceu e eu fui direto pro corner. E aí, a gente voltou pro segundo round. Na noite que voltou eu fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Acabei acertando essa mão de esquerda dura. Coisa que eu treinei muito com sessão, isso pegar de encontro. Essa mão foi pegar de encontro. E aí, depois, a gente fez aquilo que a gente é o chutebox, né? Sentiu o cheiro de sangue. Vai embora, vai pra cima. E aí, depois, mano, foi só loucura. Comemoração. Pulei pra um lado, pulei pro outro. Feliz demais. A realização de um sonho. Se tornar campeão dos pesos leves. Agradeci o Joey Logan por ter acreditado em mim. Falei pro Dana White, não precisa trazer ninguém de fora, não. Eu tô aqui. Sou o cara que pode fazer acontecer. E fui embora. Só comemoração, só. Só felicidade. Só loucura. E o momento que eu esperei durante 11 anos da minha carreira, né? Dentro do UFC. Que era esse momento de quando eu anunciasse que eu fosse campeão. Me dando a colocar no cinturão. A felicidade de toda a equipe. Um choro de felicidade, igual eu falei. Pode chorar, filho. Acho que a alegria do povo brasileiro inteiro. De todos os meus treinadores, toda a minha equipe. Acho que isso foi o mais importante. Foi show de bola. Um momento que nunca vai ser esquecido. Acho que é isso. Uma felicidade, mano. Da hora. Vai. Cara, lembrei muito da minha filha, né? Ela pedindo me trazer o cinturão. Lembrei da minha família. De todo mundo que acreditou, me incentivou até o momento daquele dia da luta. Em tudo que vem sendo feito. Pensei em muitas coisas. As pessoas que não acreditavam em mim. Que falavam que eu não seria capaz. Acho que pensei nessas coisas. Cara, quando eu entrei no UFC. A primeira coisa que meu pai falou foi isso pra mim. É fácil chegar e difícil se manter. Eu não tinha nem lutado ainda. E aí, quando eu ganhei. Quando o Danayte colocou o cinturão em mim ali. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Foi fácil chegar. E foi 11 anos pra chegar. Agora é difícil se manter. Tô feliz, mano. Com tudo que vem acontecendo. Tô pronto. Se Deus quiser, em dezembro é a nossa primeira defesa de cinturão. E aí, vamo embora. E aí, vamo embora.